Música Aproveitando a nossa temporada no Vai Orquina do programa Maury Jr., viemos até a região da Times Square mostrar os novos espetáculos musicais que estão em cartaz aqui na Broadway. Separamos três superproduções que estão em ritmo de estreia por aqui. Música O primeiro é o musical On Your Feet, que conta a história da estrela internacional Gloria Stefan e de seu marido, o músico, empresário e produtor Emilio Stefan. Música Esse espetáculo era um dos mais aguardados para este ano e foi muito bem recebido, tanto pela crítica quanto pelo público, que não pouparam elogios para essa montagem, que estreou em novembro e está em cartaz no Marquis Theater. Música Outro que promete ser recorde de bilheteria aqui na Broadway é a remontagem de The Color Purple. Tem grandes nomes envolvidos, como o da apresentadora Oprah Winfrey, que está produzindo o espetáculo, e o da premiada atriz e cantora americana Jennifer Hudson, que fará o seu debut na Broadway. Vale lembrar que esse espetáculo foi apresentado em 2006 e teve 11 indicações ao Tony Awards, que é o Oscar da Broadway, incluindo o de melhor musical. Vamos torcer para que a atriz Jennifer Hudson se consagre nessa nova versão de The Color Purple. Esses foram os novos espetáculos que mais chamaram a nossa atenção aqui na Broadway. Mas é claro que os clássicos, como o Fantasma da Ópera, o Wicked e o Rei Leão, continuam em cartaz. São mais de 30 espetáculos para todos os gostos e idade. Más de 30 espetáculos para todos os gostos e idade. Móli estamos agora na região do Rockefeller Center e aproveitando ainda a nossa temporada aqui em Nova York, Eu convidei uma pessoa, que é uma colega nossa da RedeTV, uma ex-colega da RedeTV, a Fabiana Saba, para me acompanhar nesse passeio. Eu quero chamar ela. Tudo bem, Fabi? Tudo bom, Carol? Olha, um prazer estar com você aqui em Nova Iorque. Prazer é meu. Olha que legal, Maurícia, viu? E obrigada por estar aqui com a gente. Eu quero fazer esse passeio com você, que esse passeio é típico, né? Quem vem à cidade tem que vir aqui, né, Fabi? Tem que fazer, tem que aproveitar, vir aqui, conhecer e patinar no gelo, aproveitar, andar por aqui. Olha, patinar no gelo, eu não sou boa, viu? Devo confessar que eu ia pagar um mico. Você manda bem? Não, eu pinjo, eu faço as poses, assim, mas não, na verdade, não. Mas seus filhotes devem andar bem já, né? As minhas meninas andam super bem, elas andam de patins, esquiam, tudo que eu não sei fazer, que eu tenho coordenação motora zero, elas são ótimas. Devem ser, devem ser. Agora, vamos começar do início, né? Vamos lá. Eu quero saber de você, há quanto tempo você está morando aqui em Nova Iorque? Faz 13 anos que eu vim pra cá, a última vez, foi em 2002, quando eu saí da TV. E vim pra cá, atrás do maridão. E vamos andando até ali, Michelzinho? Vamos andando com a gente até a pista de gelo, porque aí a gente tem umas imagens bonitas e a gente pode continuar conversando. Agora, conta pra gente essa história de amor que te levou a mudar de país e morar aqui em Nova Iorque. Pois é, o Rafael, é Ralph o nome dele, mas eu já chamo de Rafael e ele já deixou. Acostumou. Acostumou, virou brasileiro. E o Rafael, eu conheci ele em 1999. E eu morava aqui. E a gente começou a namorar e eu acabei sendo chamada pra fazer o programa no Brasil. Fui pro Brasil, a gente ficou à distância durante dois anos namorando. E aí a gente acabou terminando, porque eu resolvi ficar e continuar o programa no Brasil. E é uma coisa muito louca, porque eu percebi assim que você pode ter tudo, mas se você não tem aquela pessoa que você ama pra dividir, não tem o valor que você achava que ia ter. Então, quando a gente terminou o namoro, tudo mudou muito na minha cabeça e eu comecei a pensar o que valia a pena. E quando ele começou a falar de voltar, um ano depois, a gente começou a conversar, vamos voltar, não sei o que. Eu cheguei na RedeTV e falei, eu quero tentar voltar meu namoro, eu quero quebrar meu contrato. Você falou isso com o Marcelo de Carvalho. Falei, quero quebrar meu contrato, ir embora, eu adoro vocês, mas eu quero viver o meu grande amor. E eles foram super legais. Esse pessoal da RedeTV, todo mundo me apoiou, entendeu e graças a Deus, né? Que bom, que bom, porque gerou frutos, né? Tem filhinhas hoje. Pois é. Que legal, olha que delícia que foi o meu encontro com você. Eu adorei, a Mauri. A Mauri te mandou um beijo. Um beijo, Mauri. E olha, vou marcar mais vezes com você aqui, que você tá cheia de... Aliás, quero três dicas suas da cidade, imperdíveis, assim. Pode ser as básicas, as mais comuns ou uma bem diferente aí, pra você dar pro nosso público. Olha só, quem gosta de coisa pra casa super legal, super diferente, tem que passar no ABC Carpet, que é maravilhoso. Quem vem com criança no verão, no Central Park, tem o Victorian Gardens, que é um parque de diversões pequenininho, pra criança até uns oito anos, que é bem legal. E a outra dica, todo mundo quer comer lá no ABC, no ABC Kitchen, mas eu adoro o ABC Coutinho ainda mais, e é mais fácil de conseguir lugar pra comer lá. Então fica a dica do guacamole, que é maravilhoso. Que legal, que legal, adorei, Fabi. Adorei também. Muito obrigada pela companhia e por essa conversa gostosa, viu? Adorei também. Agora eu quero filmar você pro meu snap, pode? Vamos, lógico, lógico, agora, pra já.